Fazíamos yogurt em casa numa maquininha de seis potinhos, elétrica, que demorava 12 horas para ficar bom. Nunca ninguém tinha falado absolutamente nada da minha voz. E eu nunca sonhei em fazer propaganda aparecer em televisão. Dizem que não existe cara a metade, né? Mas nós dois é mais ou menos isso. Nós saímos, fomos para uma casinha de madeira e tal. Foi uma das primeiras coisinhas que nós compramos para enfeitar a casa. Eu quero saber que esse ano ele vai satisfazer do seu desejo. Um desejo muito antigo que você tem. Você sabe que eu pegando a iogurteira, pegando as coisas, eu até chorei. Vamos falar de coisa boa, assim. Aracia Antônia Melo Azevedo Wolf. Nascida no dia 9 de junho de 1946, na cidade de Presidente Wenceslau, interior aqui de São Paulo, do estado de São Paulo. Ela é uma professora de alfabetização que virou a maior merchandete do Brasil. Bem-vinda, Aracia. Sou uma das, não sou a maior. Olha, a mais conhecida merchandete é você. Obrigada. Ninguém te tira, viu, Aracia? Obrigada, Luciana. Muito obrigada ter você aqui no Fundo do Baú. E eu também sou sua fã. Eu não sei se você lembra, eu fiz uma vez propaganda com você na Record News. Jura? Não lembro, não. Fiz, fiz há muitos anos. Muitos anos, é. Na Band? Não, na... Na Record News. Ah, no Mulheres em Foco. É, eu fiz propaganda da Ima Corteira. Gente, que legal! Olha, ela tem a memória máxima. Eu te admiro muito, muito. Querida, muito obrigada. Igualmente, a gente já deve ter se cruzado outras tantas vezes. Pois é. Pela Band, muitos anos. Pela própria Record, né? Você, frequentadora de todas. Eu já passei por todas, todas. Já fiz na Gazeta, SBT, Rede Vida, Band, Record, muitos anos com a Ana Maria Braga. Sim, onde tudo começou, né? Todas as emissoras nós fomos. Com a exceção da Globo, né? Porque a Globo sempre teve essa política de não ter o Merchandim, né? A Globo fizemos, só que foi um formato diferente. Na época da Xuxa, nós levamos a iogurteira. A Xuxa anunciou, passou embaixo da mesa, do jeito que a Ana Maria fazia, né? Depois colocamos a iogurteira numa novela. Numa novela que era com o Elias Glazer, que ele tinha uns netinhos. Não lembro o nome da novela, mas fizemos Globo também. Que legal, nossa! São 30 anos de top 10, né? Em maio desse ano, maio de 2024, vocês completam 30 anos de empresa. Uma empresa familiar, absolutamente. A iogurteira, uma invenção, uma adaptação do seu marido, Gerard Buf, alemão. Gerard Buf, alemão. Gerard Buf, que lá em Wenceslau é Gerard, né? É, guerra. Em Wenceslau é guerra. É muito difícil falar Gerard. De guerra. E completando 30 anos esse ano, o que é um momento de balanço para vocês? Você sabe, a iogurteira foi, assim, um acontecimento na nossa vida. Foi uma coisa que você já deve ter visto, alguma entrevista, alguma coisa. Nós éramos do interior, né? Morávamos em Presidente Wenceslau. E por conta... Professora, né? Professora e ele, Banco do Brasil. Funcionário do Banco do Brasil. E eu sei que, no fim, ele acabou ficando desempregado. Tantos percalços, tanta coisa. E eu falei para ele um dia, eu falei, vou... Todo mundo que vai para São Paulo ficar rico. Vai para São Paulo. Eu fico aqui com minhas quatro filhas. E vai lá. Invento o que fazer. No fim, ele veio, trabalhou algum tempo como corretor de imóveis. Assim que vendeu o primeiro imóvel, foi lá nos buscar. Daí, chegamos aqui também. Trabalhou em algumas coisas, tal. No fim, teve a ideia da iogurteira, sabe? Que, como fazíamos iogurte em casa, e numa maquininha de seis potinhos elétrica, que demorava 12 horas para ficar pronto. Quando ficava pronto, as quatro filhas comiam e não sobrava. Nossa, e lá vai fazer tudo de novo, mais 12 horas. É interessante que a coisa do iogurte, não é um ritual que estou pensando, mas esse costume de comer o iogurte vem dessa origem alemã do Wolf. Ele que introduziu o iogurte na família. Exatamente. A mãe dele fazia aquele sistema que todos nós fazíamos. numa panela, daí você pega um iogurte do supermercado, mistura, tampa, às vezes com um cobertor, com pano de prato e tal, e espera ficar pronto. Mas era muito complicado, não era muito higiênico, né? Mas era esse iogurte que ele comia quando era criança, sabe? Que coisa, que incrível. Então, ele adorava iogurte, adorava. E ele falava, não, não está certo, eu vou ver uma outra forma. E chegou na iogurteira, que está aqui a primeira iogurteira. Olha, é o primeiro objeto do fundo do baú. Vocês sabem que para todos os entrevistados, aliás, deixou dar as boas-vindas para quem está nos assistindo também, que mal educada eu. Muito bem-vindos todos vocês. Bem-vindos. A alegria minha hoje de estar aqui com essa entrevistada maravilhosa. E eu feliz também. E quero também cumprimentar a todos com muito carinho, com muita emoção de estar falando com a Luciana. Minha querida, é essa simpatia aí que conquistou todo mundo, né? Obrigada. E lembrar a todos vocês que o programa, a gente sempre pede para os entrevistados mostrarem três objetos de recordação. É uma maneira que a gente tem de conhecer um pouco mais da intimidade da pessoa, porque o objeto de recordação, não é, Araci? A gente tem coisas que a gente guarda por anos e anos. Aliás, aí, você vai mostrar a primeira iogurteira, que tem 30 anos, pelo menos, e vai mostrar uma outra recordação que ela já me contou, que é mais antiga. Então, imagina o valor emocional e sentimental que esses objetos têm para você guardar tantos anos, né? Tantos anos. Você sabe, Luciana, a iogurteira eram 12 potinhos, o termômetro acompanhava o fermento, né? Você precisa do fermento para fazer o melhor iogurte possível. Você sabe, eu falo sempre isso. Gente, é o melhor iogurte que você já experimentou na vida, porque é diferente. É você que faz com toda a higiene, com todo o carinho, com o fermento lácteo, né? Que são os probióticos. É superior, muito superior. Que maravilha. E a gente tem muito orgulho, muito orgulho. É, e é para ter mesmo, né? 30 anos de uma empresa familiar que deu sucesso, extrapolou a coisa da iogurteira que a gente enxenava e falou sobre isso. Mas eu queria que, antes de você mostrar a primeira iogurteira, a famosíssima iogurteira top 10, que o pessoal deixava o like aí para a gente já compartilhar esse vídeo, porque vai ser sucesso. Com certeza as pessoas querem saber mais quem é essa Araci, que a gente conhece tanto da televisão e sabe tão pouco pessoalmente dela. Muita gente não sabe a história incrível dessa família. É isso que a gente vai descobrir hoje. Uma loucura. Vale o seu like, vale o compartilhamento desse vídeo também. Aliás, vale você se inscrever no canal, porque já temos várias entrevistas maravilhosas do Fundo do Baú e eu vou ficar muito feliz se vocês assistirem também. Viu, Araci? Eu vou te mandar algumas de pessoas que você, com certeza, já trabalhou junto. Eu já vi. Eu já vi de várias. Inclusive a Silvia Popovic. Ela falando, eu já gostava de você, mas agora você faz a gente voltar para o passado. É uma coisa tão linda. Você sabe que eu pegando a iogurteira, pegando as coisas, mas eu até chorei. Jura, Araci? Por quê? O que te veio? Qual foi a lembrança? Qual foi a emoção? Pois é muita luta, Luciana. Essa história da nossa empresa é muita luta, muita luta. Começar uma empresa sem dinheiro, zero de dinheiro, é dificílimo, dificílimo. Você vai em banco, o gerente não quer emprestar, é muito complicado. E a gente foi devagarzinho, tinha uma pessoa, um amigo nosso, que falava, a iogurteira Top Term, essa empresa, é uma plantinha no asfalto que os carros passam por cima e ela levanta e está lá firme e forte. Incrível. O começo foi muito complicado, muito difícil, sabe? E foi uma vida toda de muito trabalho, não é, Araci? Muito, muito, muito. Você comentou essa questão das emissoras, era tudo ao vivo na época, e a Araci ia de uma emissora para outra, os programas da tarde, imagina, eram programas que duravam três, quatro horas, mas até hoje ainda tem alguns assim. Então, ela ia no começo, em um, depois dava ali uma hora correndo em São Paulo, imagina vocês, chega em outra emissora para fazer mais um Troca de Roupa. Tudo ao vivo. Tudo ao vivo. Hoje em dia eu estou mentira. O Wolf lá no outro lado, no começo, fazendo tudo, embalando, em um monteira, atendendo o telefone, levando, entregando para as pessoas, quer dizer, a gente vê a coisa pronta e acha que foi fácil. Não sabe, tudo o que nós passamos. Quantas noites não dormimos a noite inteira, porque era a gente que fazia tudo. No começo não tinha como ter funcionário, não tinha. Então, muitas e muitas vezes varamos noite preparando as coisas, mas eu digo sempre, se é o seu sonho, vale a pena. que o Wolf, desde criança, ele sempre foi empreendedor. É uma história que eu sempre conto também e tenho orgulho. Ele tinha nove anos de idade. O pai trabalhou o mês inteiro, o pai era mecânico. Chegou no final do mês, não recebeu. O que o Wolf fez? E a família, de oito filhos, precisando de coisas. o Wolf, e o Wolf, naquela época, Luciana, a gente ficava o dia inteiro na rua, a mãe nem sabia onde a gente estava, porque não tinha os perigos que tem hoje em dia. Então, ele saiu, pegou um carrinho de verdureiro, foi vender verdura. Chegou o final do mês, chegou com um bolo de dinheiro. A mãe, filho, aonde você arrumou isso? Ficou desesperado. Mamãe, eu trabalhei, trabalhei o mês inteiro e salvou a família aquele mês. Então, desde criança, ele é empreendedor. E o sonho da vida dele era ter um negócio próprio. Sabe? Então, quando ele saiu do Banco do Brasil, os amigos dele vieram em casa. se você vai permitir que seu marido largue um trabalho como esse? Estável, né? Aquela época, era um super emprego o Banco do Brasil. Ainda é, ainda é. Eu falei, é o que ele quer. Ainda é. Eu falei, é o que ele quer. E eu vou nessa com ele. Mas aí foi uma confusão atrás da outra. E outra coisa que me chamou a atenção e que tem a ver com isso também é a questão dos livros. Como os livros foram fundamentais para muitas das atitudes do Wolf, né? Como ele teve ideias, inspiração por meio dos livros. Acho que é uma coisa legal para a gente falar logo mais que a gente ainda vai avançar aqui. Mas agora vamos deixar aí a curiosidade, satisfazer a curiosidade das pessoas e mostrar qual foi a primeira iogurteira que continua aí no mercado. Mas essa aí foi a primeira de todas. A primeira. Será que tem gente que ainda tem a primeira iogurteira? Talvez essa aqui é a caixinha dela. Tem, Luciana, tem. Tem gente que tem a primeira e eu tenho a foto. Eu vou te mandar também. Que legal. Olha. Aqui dentro, vou te mostrar. Ó. Os potinhos. Os doze potinhos. Doze potinhos. Acompanhava. Colher termômetro. Que para que o iogurte fique, aquele iogurte firme e bonito, você tem que medir a temperatura, né? Que a gente ferve o leite, deixe esfriar até a temperatura dos 46 graus. Então, é fundamental o uso do termômetro. É químico, né? Pois é. E uma coisa tão simples e que as pessoas gostaram tanto, tanto, tanto. Que maravilhoso. Eu acho que é um exemplo de... Você pode. Todo mundo pode. Deixa eu ver os potinhos de novo. Eu acho que tem gente que vai olhar esses potinhos e também vai morrer de saudade. Tem gente que ainda tem. Ai, que legal. Às vezes, as pessoas me mandam foto da iogurteira. Ou seja, além de tudo, é resistente. Resistente. Faz iogurte até hoje. Que bacana. É muito, muito resistente. Que demais, Ana. E é um orgulho para nós. Um orgulho. Ela fica no escritório, numa prateleira. Ela tem uma posição honrosa, essa iogurteira. Maravilhoso. Muito obrigada por mostrar para a gente. Vamos buscar hoje para mostrar. Muito obrigada. Porque realmente é um objeto muito especial para vocês. Eu tenho certeza disso. E que vocês estão aqui compartilhando para a gente. Eu fico muito feliz. E você virou a garota propaganda da Top 10. Garota. Garota. É, mas virou a garota propaganda. A Merchandete, né? Eu falei no começo. A gente chamava. E chama ainda, né? Nas emissoras. A Merchandete. As Merchandetes, é. E se destacou. Eu falei da sua simpatia. Eu acho que esse é o grande segredo no fim das contas. Mas a gente sabe que também a questão da voz foi o que chamou a atenção das pessoas. A voz chamou a atenção, mas foi o seu carisma e a sua simpatia que fizeram o produto ser o sucesso. É maravilhoso. Né? Mas é verdade. Porque se for a sua voz, você não ia vender. É. O que vendeu foi o seu carisma e a sua simpatia, a sua sinceridade ali, a sua empolgação de falar desse produto até hoje. A empolgação é a mesma. E essa questão da voz ficou marcada, né, Araci? Ficou, ficou, Luciana. E eu achei curiosíssimo que você disse que antes, na época que você foi professora, o professor é um profissional da voz, a gente sabe, né? Vai muito a fonoaudiólogo, porque tem essa questão da voz, assim como jornalistas também e tal. E você disse que antes você não tinha essa voz, é uma voz trêmula. Como é que você... caracteriza a sua voz? E eu sei que você já foi até um profissional para saber, escuta, está tudo bem, né? Queria que você contasse isso para a gente. Pois é. Você sabe que nunca, nunca ninguém tinha falado absolutamente nada da minha voz. Era uma voz normal. e eu nunca sonhei fazer propaganda, aparecer em televisão. E a minha filha que fazia propaganda, logo que foi inventada a iogurteira. E ela fez por um ano e pouco, dois anos, ficou grávida. Daí meu marido até testou uns profissionais, mas não deu muito certo. Daí ele falou, bem, é você, faz um teste, é você que vai fazer. Falei, eu morro de vergonha, eu não vou fazer. Daí no fim, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou. Não vai vender nada, vai ser um fracasso, eles não vão querer nunca mais. Vão desistir dessa ideia. Pois é, no fim, Luciana, eu fui, eu tremia tanto, tremia a voz, tremia a mão, tremia tudo, com Ana Maria Braga. E era um dia que Ana Maria... No norte à noite, a primeira vez. Tem esse vídeo, né? Tem fome, tem vídeo desse. Tem esse vídeo. Teremos e vamos mostrar aqui para vocês. Olha só. Mas no fim, Luciana, eu fui, fiz, foi assim, vendeu horrores, horrores. Eu brinco, eu falo, acho que as pessoas ficaram com pena e compraram. Mas não, o dia seguinte também vendeu muito, no outro vendeu muito. A explicação que eu tenho é que eu, uma pessoa mais velha, a figura de avó, a figura de mãe, figura de esposa. Eu não sei, eu acho que foi por aí. E o produto também, um produto maravilhoso. Ana Maria era apaixonada pela iogurteira. E eu, muito nervosa, toda vez que eu ia fazer, a voz tremia, sabe? Tremia. E continua, continua até hoje. Que coisa! E aí o Fonjelmo disse o quê para você? Quando você foi procurar um especialista para saber escuta? É normal. Porque isso tinha... Pode falar da especialista. Eu fui numa fonoaudióloga da Globo. Nem sei ainda se ela ainda trabalha, não sei. Era Glorinha Bittenmiller, não era isso? Não, acho que era... Acho que era Lucy, Lucy, uma coisa assim. faz muito tempo. Foi logo no início, há 30 anos atrás. Então, todo mundo falava da minha voz, meu marido falou, vai procurar uma fonoaudióloga. E eu fui. E fiz um mês, não mudou nada. Fiz dois meses, não mudou nada. Ela falou, Araci, eu tenho uma solução para você. Tenho uma cirurgia que é pouquíssima invasiva. Você vai ficar com uma voz lindíssima, uma voz averugada, uma voz bonita. Daí eu falei para o marido, eu falei, bem, ela falou assim, assim, assado. Ele, Deus me livre! Você está fazendo sucesso por causa da voz, eu vou mudar a tua voz. Fica assim mesmo. Não, senhora. e estou até hoje. Estou até hoje. Teve um diagnóstico? Existe um diagnóstico? Existe algum problema físico? Ou é só a coisa? Não, não. A mentalidade mesmo? É, a hora que eu fico tensa, a voz treme. Olha, que coisa. Que coisa. Mas, no fim, continua. Estou até hoje. Faço SBT, estou fazendo. Tenho gravações. E no fim, era assim? No fim, foi isso que te tornou essa figura célebre no país. Você é uma celebridade no país. Você é uma personalidade que todo mundo conhece. Todo mundo conhece. E o Volk, seu marido, fala uma coisa interessante e que é a pura verdade, que os desafios, os obstáculos, ou seja, eu sei que isso foi uma coisa que te chateou uma época, logo no início, as críticas, as piadas, né? Pois é. Mas foi isso o que te fez ali enfrentar e, olhem só, te fez virar uma pessoa conhecida no país inteiro. e isso é um exemplo que todos nós podemos, né? Todos nós podemos. Se tem um sonho, vai, vai e faz, não é? não tem a história que eu vi esses dias, eu ri muito, não sei se era um saco, que animal que é. Ele estava subindo, ele queria atingir o topo e os outros embaixo gritavam, não vai dar, não vai dar, desce, desce. E o macaco, e o bichinho foi até em cima e conseguiu. Ele era surdo e ele achou que as pessoas gritavam e estavam falando vai, vai. Que linda a história. Eu não posso decepcionar. E foi, chegou. Que linda, que linda a história. É muito bacana, mas é verdade. Eu acho assim, que ninguém é perfeito, todos temos qualidades, eu tenho muitas, tenho defeitos também, mas você tem que enfrentar, não é? sem dar ouvido às críticas maldosas, porque tem crítica que é interessante, tem crítica que você tem que ouvir e escutar, mas tem crítica que é maldosa, é só para, né? Sim. E você, hoje em dia, leva muito de boa, né? Você tem grandes comediantes brasileiros, que te imitam, é, o Tom Cavalcante, o Carioca. Tom Cavalcante, Carioca. Esses dias, fui no Carioca, ele me imitou na minha frente, o safado. E você, tudo bem? Hoje, você realmente se diventa com isso? Eu dou risada. Você sabe, tem muitos que mandam o vídeo para mim, eu mando o ômega 3, mando as coisas para ele. Eu falo, a hora que você me imitar, mostra o ômega 3. E olha, não me importo, não. É, você vê, com uma vida maravilhosa, uma carreira maravilhosa. A voz é bonita, não é bonita, não é? Mas, estamos aí, para o que deve ser. Exatamente. E outra, depende do ouvido, não é bonita para quem? Pois é. Porque o seu marido sempre achou sua voz linda, eu sei que ele já falou, né? E estão casados assim. 56 anos. 56 anos. Quatro filhas, sete netos. Quatro filhas, sete, você sabe tudo. Ah, estudei. E aí, inclusive, você gosta do meu nome, né? Porque você tem uma filha chamada Luciana. Luciana, é verdade, eu acho lindo o seu nome. Ela é da época, ela deve ser, muito obrigada, querida, ela deve ser da década de 70, né? É, Luciana é de 73. São gêmeas. Ah, você tem filhas gêmeas, Tem filhas gêmeas, é. E tem irmãos gêmeos também, né? Tenho, meus irmãos, Edmundo e Euclides, são gêmeos. Era a época da música, gente, uma música que era Luciana, Luciana, sorriso de menina, e olhos de luz, de mar, não sei a letra de novo. Pois é. Mas ele tocava na rádio, a música, então, era o nome da época, era o nome da moda da época. Exatamente. Era Luciana, né? Exatamente, é. É um nome lindo, maravilhoso. Ana Cristina, mais velha, tem 56 anos, fez agora, dia 31 de dezembro. Nara Lúcia, 53, e Luciana e Eliana, 50 anos. Fizeram 50, é. Você casou com 20 anos de idade, conheceu o vôo com 15, casou com 20, né? Pois é. Namoramos, temos 5 anos, eu sei que as pessoas, quando a gente encontra um casal longevo, assim, que é cada dia mais difícil, as pessoas perguntam, né? Qual é a fórmula? E, por outro lado, também eu sei que você sempre gosta de frisar, falar, olha, não é? Não é? Nem tudo são flores, como se diz, né? Já tivemos problemas, como todo casal, a família, muitos filhos, muita dificuldade, então, não é assim. Mas, existe, né? É o quê? É sorte, ou é também, Araci, um exercício do casal para que a coisa funcione, para ser feliz junto? Olha, eu acho 90% da culpa de tudo isso é o marido, que tem um temperamento maravilhoso, maravilhoso, sabe? Para ele, tudo é sempre bonito, tudo é sempre bacana, tudo. às vezes eu quero falar mal de alguém, ele sempre vê o lado bom. Não, mas foi assim, assim, a gente viajando, Luciana, quando elas eram pequenininhas, sempre pouco dinheiro, às vezes fazia uma viagenzinha, assim, de uma hora, duas horas, para ficar em algum lugar, tal. Às vezes furava pneu, pneu, era carro velho, ia confundir a motor, e acontecia tanta coisa. Ele, animado, ai, que delícia, nossa viagem, não sei o que, me dava uma raiva. Que coisa, você lá, tá dando tudo errado. e ele, animado, feliz, ai, que gostoso, ia cantando. Eu acho que eu tenho muita sorte, muita sorte. de positiva, ajuda tudo, né? Ajuda, ajuda. E eu acho que a gente também se gosta, se gosta muito, né? Se completa. Tem isso também. O negócio, dizem que não existe, cara, metade, né? Que não existe a tampa da panela. Mas, nós dois, é mais ou menos isso. Que maravilha. Uma tampinha que encaixou. Que coisa linda. você 76 e ele com 82. E super bem. Tá bonita. Aliás, você tem a sua mãe. 96 anos. Ah, aqui tem a mãe dela. Pois é, ela faz 97 em maio. Nossa. Tá bem, ela não anda mais, sabe? Mas, você pode levar pra passear, põe na cadeirinha de roda dela, ela adora. Sexta-feira, veio almoçar aqui. Toda penteadinha de brinco, cheia de pulseiras, sabe? Maravilha. Correntes, 97, ela faz em maio. coisinha mais linda. Olha, não tem melhor propaganda pra top term, né? Pois é. Porque olha, olha como é que tá assim, olha como é que tá o Wolf, eu vou colocar fotos aqui do casal, malhadores, e até, como eu disse, é, e como eu disse ali no começo, vocês acabaram, por causa dos livros, começando uma nova linha de produtos, uma nova história pra top term. Eu queria só explicar rapidinho a coisa do livro, porque na iogurteira, o Wolf conta, e eu vou só editar aqui o que ele diz, Araci, que ele tava lendo um livro sobre produtos que não, que existem, mas que não satisfazem a necessidade do consumidor, né? E ele, lendo aquilo, lembrou da iogurteira, que Araci comentou, poxa, fazia lá seis iogurtinhos, acabava. Doze horas pra fazer de novo. Então ele ficou com aquilo na cabeça, e a partir disso surgiu a iogurteira. Surgiu a iogurteira. O segundo produto de enorme sucesso da top term, que abriu uma nova era, foi o Ômega 3, que de novo, tava lendo um livro, não é isso, Araci? Também. E a história do Ômega 3, que o Ômega 3 era isso, os benefícios todos. Ele falou, opa, isso aqui é bom. E foi atrás de novo. Vou trazer. Exatamente. Ele lê muito, Luciana. Muito, muito, muito. Pessoas, às vezes, pessoas formadas, engenheiros, tal, perguntam pra ele, você é engenheiro? Você é tal coisa? Não. Eu só leio muito. tudo, 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 tudo. Ele se interessa, vai lá, procura fundo. Agora, com a internet, essas coisas melhoraram ainda mais, né? Mas a vida dele é curioso, curioso. Isso, que eu tava pensando aqui a palavra, curiosidade, né? É, curiosidade. Foram as leituras que nos trouxeram aonde estamos. É verdade. E a proatividade dele, porque ele foi lá e fez. Foi lá e fez. É verdade. O mundo tá cheio de ideias. É, caindo, levantando, levando o tombo, foi lá e fez. Foi lá na Noruega, se informou de onde é que era o ômega 3, que vem, né? Da alga, eu aprendi, não é do peixe, é a alga que o peixe come. Olha que coisa legal. Exatamente. É, eu não sabia disso, tá vendo que interessante? E isso inaugurou uma nova gama de produtos completamente, que são os suplementos, né? Pois é. Fez muito sucesso as pessoas. Eu digo sempre, eu digo às vezes até na hora da propaganda, as pessoas têm uma simpatia pela top term. É uma coisa, sim, que é emocionante, sabe? Aonde vamos, aonde a gente está, as pessoas vêm elogiar os produtos, eu consumo há tantos anos, pessoas em salão de beleza, aonde estão, quantos relatos nós temos. Pessoas que ligam, sabe? Seu produto realmente é maravilhoso, que ele é perfeccionista. Ele só traz o produto depois que ele sabe que realmente é um produto maravilhoso, sabe? É, e eu falei, vocês são os melhores garotos de propaganda, porque estão ótimos, maravilhosos. Obrigada. Tem a mãe viva, que também certamente comeu muito iogurte. Super bem, cabecinha boa. Que maravilha, que coisa ótima. É uma delícia, é uma delícia, uma vida bem... Eu agradeço. Você sabe que minha filha, Nara Lúcia, que mora nos Estados Unidos, ela mandou um texto para mim que ela tirou de um livro e ela falou assim, mamãe, a minha história é esta, que lá a pessoa diz que eu venho de uma mãe que passou por muitas dificuldades, mas que sempre levantava, sorrindo, batalhando e sempre nos dando amor, sabe? Daí eu escrevi para ela, filha, eu chorei e agradeci a Deus pela minha vida, porque realmente é uma vida, graças a Deus, quatro filhas lindas, sete netos maravilhosos, todos encaminhados, sabe? Minhas netinhas todas trabalhando, os meninos também. Muito bom, né? Os bons. Uma sensação de que... Só duas netinhas que são pequenas, uma de 11 e uma de 13. Que a de 13, Luciana, ela, numa escola que só tem americanos, que ela mora lá, ela foi a única escolhida para uma conferência de líderes jovens em Washington DC. Uau! Natália! Natália, é! Então, só alegria... Vai longe! Valeu a pena! Tantar! Valeu a pena! Nossa senhora! Que coisa maravilhosa! Eu sei que o seu próximo objeto tem a ver com as suas filhas, inclusive, né? Queria que você mostrasse agora para a gente. Tem! Tem! E pedir para o pessoal deixar o like aí. Deixa o like, gente. Não esquece! Dentinho, dentinho, pulseirinha. Olha lá os dentinhos! Dentinho, pulseirinha da Luciana. Da tua chará. Isso! Aqui, Eliane. Espera aí, aqui a câmera. Mais um pouquinho para... Aí! Olha lá! Eliane. Gente, que demais! Brinquinho e dentinho. E tudo organizadíssimo! Vocês viram aí no saquinho? Olha lá! É! Olha lá! Nara Lúcia, também pulseirinha, brinquinho e dentinho. E a Ana Cristina. Ana Cristina. Ana Cristina foi a primeira, né? É a mais velha. Isso! Ó, o dentinho, pulseirinha. E a Júlia, minha netinha, Júlia, que mora comigo também, os dentinhos, ó. Olha só! Que bacana! A Júlia praticamente mora comigo desde que nasceu, sabe? É mesmo? Hoje em dia, ela tem 30, vai fazer 30 anos. E também trabalhando super bem, uma menina alegre, querida demais. Que maravilha! Mas eu falo que é a minha quinta filhinha, que ela mora comigo praticamente desde que nasceu. Que maravilha! Que coisa boa! Eu tenho o dentinho dela também. Olha, e tudo organizadinho, né? Chorei hoje. É mesmo? Vendo isso? Fica no cofre, no cantinho, guardadinho. De vez em quando eu vou lá, olho. Aquela pulseirinha desse tamanzinho. Coisa mais gostosa. Nenhuma das filhas quis já pegar. Não, ah, não, mãe. Isso aí era meu. Não! É, nem? Eu mostro, elas falam, mãe, que coisa linda você guardou. Guardei, mas é meu. só meu. Que legal, olha assim, É muito gostoso. É, você vê, é muito valoroso mesmo, tá no cofre até, né? Quer dizer, sentimental. Não, é pra mim, é uma joia. é isso. Agora, você sabe que a gente falou bastante do Guerrard, quem tá ouvindo aqui a entrevista já tá encantado pelo Guerrard, né? Até porque ele é um bonitão e tudo mais. Mas, teve uma coisa que eu ouvi numa entrevista que eu quero saber que esse ano ele vai satisfazer o seu desejo, um desejo muito antigo que você tem e que, pelo que eu entendi até hoje, não te levou. Carnaval. Carnaval. Ah, numa escola de samba. E aí? Vai sair ou não vai sair? Você sabe, Luciana, que eu até já desistir desse sonho. Ele não gosta de carnaval. Não gosta. Não tem jeito. Mas, escuta... Eu, quando criança, quando criança, minha mãe levava, né? Interior. Então, era a festa que a gente curtia. Desde... Eu tenho foto com três aninhos pulando carnaval, com cinco, com... Eu amava. Amava. Sim, peraí. Você tem quatro filhas, quatro, vários netos. É. Pega algum desses aí e vai... Deixa o Gerardo em casa e fala, é uma noite de carnaval que eu vou para o sambódromo. Você, com certeza, convite não te faltou. Você está na televisão. Não falta mesmo. Sim. Não falta. Então, Gerardo, queremos ver esse ano, hein? Queremos ver esse ano. Puxa vida. Eu até rodei meu sonho esses dias, numa entrevista, a menina perguntou o meu sonho. Eu falei, era esse, mas não é mais. Agora, eu já falei para o povo. A gente já trabalhou tanto, ainda trabalhamos, graças a Deus. Mas a gente pode tirar mais espaços na vida para conhecer o mundo inteiro. quero conhecer o mundo inteiro. Fazem muito bem. Não conheço. China, não conheço. Tem vários países que eu não conheço. Eu sei que esse ano, esse sonho ele vai, né? Esse sonho ele vai realizar. Ele gosta. Ele gosta. Não, mas eu estou inconformada com a história do carnaval. Pois é. Ainda quero fazer a cabeça. Não é possível. É uma coisa tão simples. O ano passado, Luciana, me convidaram para ser o tema de uma escola. E ele não quis. Ele falou, não, bem, não vamos fazer isso, não. O que ele tem contra o carnaval? Pelo amor de Deus. Pois é. Que coisa. Que sapato. Mas, olha, conhecer o mundo inteiro é maravilhoso. É uma ótima ideia. É uma boa troca. É uma boa troca. E eu sei que esse ano você já tem uma viagem para a Itália com a família que você está organizando. E já tem alguma outra planejada já? Algum destino que você está... Não, não. Não, ainda não. Por enquanto, esse ano ainda não. Que realmente, no começo do ano, a gente faz, sabe, uma programação, né? Que eu acabei de chegar dos Estados Unidos, né? Sim. Foi passar o fim de ano com suas filhas, né? Loderdeio, que é pertinho de Miami. Fomos para Nova York e fomos para Orlando. Passamos Réveillon, Natal e Réveillon, sabe? Que delícia. Em Orlando. E, por enquanto, a gente ainda está quietinho, ainda falta aqui na casa, falta um monte de coisa. Você acabou de reformar a sua casa, né? Você falou e agora está... Nós vamos ficar quietinho. Caos, né? É. Aquele momento de caos ainda. Não tem nada programado, mas com certeza vai ter. Mas três ou quatro por ano, eu falei, peraí. Então, já está na hora de começar a pensar depois da Itália, para onde será. Já, sim. Japão mesmo, deveria aproveitar. Japão, dizem que é maravilhoso. Maravilhoso. Eu já tive a oportunidade de conhecer. Você já foi? Já. E é incrível. Todo mundo fica encantado. É. Eu quero sim. É uma cultura muito diferente, né? E admirável. Uma cultura admirável em muitos aspectos. Em outros, nem tanto, né? Os japoneses são mais fechados, são mais... Enfim, eles têm suas complicações, como você mesma disse, nada é perfeito, né? Nada é perfeito. Os japoneses também não são. Mas é um país muito curioso, muito interessante, é, sem dúvida alguma. É, vale a pena, sem dúvida alguma. Bom, olha, vamos falar de coisa boa, né, Aracim? Vamos. Vamos falar de viagem, vamos falar de coisa boa, Aracim. Falar de coisa boa, Aracim. Esse é o teu jargão, né? Quando as pessoas te encontram, elas falam, vamos falar de coisa boa. Você sabe, Luciana, outro dia eu fui num hospital fazer uma visita, eu estava no elevador, entrou uma moça funcionária do hospital e falou para o sensorista, contou alguma história, daí falou assim, ah, vamos falar de coisa boa, vamos falar de top term? E eu, ai, abracei tudo. Ela, você é aqui? Ela não tinha me visto. ela falou, Aracim, toda vez que eu quero mudar de assunto, eu falo, vamos falar de top term, vamos falar de coisa boa. Coisa maravilhosa. E você sabe essa coisa da voz também, né? Porque você é muito reconhecida, às vezes você sai e a pessoa não se toca. Eu tenho muito isso também, viu, Aracim? Muitas pessoas me reconhecem pela minha voz, é uma coisa engraçada isso. A voz é marcante. Eu tenho até uma história também, de anos atrás, eu estava na Bandeirantes, começando ainda assim, a apresentar, sabe, a me destacar mais na TV, a ficar mais conhecida. E aí eu estava na praia, de biquíni, viseira, eu lembro que eu estava, enfim. E aí chegou um moço do Picolé, e eu nunca esqueci disso, ele falou, ah, Luciana Liviero, da Band e tal. Aí eu brinquei com ele, eu falei, nossa, mas como é que você sabe, eu estou toda aqui disfarçada. Aí ele falou a voz, e de fato, onde eu vou, as pessoas falam, e você deve ter muito isso, a pessoa está ali, não se liga que é você, você abre a boca. Direto isso, direto. Que maravilha. Eu estava numa loja, estava numa loja cheia, era um dia de promoção, e eu quietinha ali para pagar. Quando a menina pediu o meu CPF, CPF, todo mundo, nossa, Araci, por aqui. Fazia uma hora que eu estava na loja, ninguém tinha notado a hora que eu falei. Mas é gostoso isso, é gostoso, vale a pena. Sim, sem dúvida alguma. construiu a sua vida com muito trabalho e, felizmente, com muito sucesso. Gente, Araci é top. Araci é top, perna. Outra piadinha que fazem com ela. Obrigada, é isso mesmo. Araci é top. Muito obrigada. tem mais um objeto que eu quero que você mostre para a gente rapidinho, que eu sei que não está aí porque é muito grande e está com esse rolo da reforma. Mas a gente tem uma foto e você ficou de me contar, porque essa nem eu sei ainda, porque esse objeto é tão especial para você. Eu estou curiosa. Muito. São dois quadros que eu tenho, lindos, desde que eu casei. Quando eu casei, eu comprei e coloquei na minha casinha de madeira. Minha casinha era de madeira em Wenceslau. E mudei para uma casa de tijolos. O Wolf não queria levar os quadros. Eu falei, não, vamos levar. Levei. Mudava, mudava, era sempre, tinha briga por causa dos quadros. No fim, Luciana, faz 56 anos e agora ele não queria apartamento todo moderno, reformado, ele não queria. Mais uma briguinha. Mas ele concordou porque coloquei uma moldura moderna. O quadro é antigo. O quadro é de 50 anos. nos 56 anos. Mas a moldura vai ser moderna. Então, ele concordou porque o quadro vai ter moldura moderna. Mas até hoje eu estou com os quadros. E por que você é tão apegada a esses quadros? Porque foi assim, a primeira coisinha que nós saímos, fomos para uma casinha de madeira, tal, foi uma das primeiras coisinhas que nós compramos para enfeitar a casa. Com muito esforço, cama, fogão, barará, barará. E aí, um dia, professora, sobrou um dinheirinho. Eu falei, vamos comprar, está precisando para alegrar, né? Fomos os dois, compramos e estou com eles até hoje. E para onde eu for, eles vão me acompanhar. Não vai no carnaval, mas o quadro vai ficar. Mas o quadro vai. Livros, maravilha, querida. Que bacana. Muito obrigada por contar essas histórias para a gente, por dividir com a gente aqui do fundo do baú histórias tão sentimentais para você, objetos tão importantes para você, da sua vida. Fico muito honrada e feliz de ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Luciana. É eu que te agradeço. Eu fiquei tão orgulhosa quando eu recebi seu convite. Eu falei, gente, a Luciana quer me entrevistar. E para todo mundo que eu falava, eu vou dar uma entrevista para a Luciana Oliveira. nossa, Araci, ela é muito importante. Eu falei, é mesmo? Está bem? Ah, querida, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Uma alegria muito grande para a gente ter você, Araci, Araci Wolf ou Araci Top Term abrindo o baú de recordações para a gente. Obrigada. Um grande beijo. Um grande beijo. Tudo de lindo e maravilhoso. Obrigada. Para você também. Tchau, tchau. Tchau para todos. Gente, que conversa maravilhosa. Deixa o like aí para a gente. Não esquece, compartilhe esse vídeo. Quantas pessoas conhecem a Araci e não têm ideia dessa história de vida maravilhosa, riquíssima dela. Então, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Seja membro aqui também do nosso canal e acompanhe as nossas entrevistas. Toda quinta-feira é dia de TBT, quinta-feira é dia de fundo do baú. Meio dia. Grande beijo. Até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri